Na região Nordeste Mineira, um homem foi assassinado em Divisa Alegre. O crime foi registrado durante a madrugada dentro de uma casa. O que você sabe desse crime, hein, Fantônio? Já, Nicomédias, nós temos ainda... Nós temos as informações preliminares a respeito dessa situação, Nicomédias. Por quê? Há uma informação de moradores que esse crime aconteceu pouco depois da meia-noite, final da noite de ontem, início da madrugada de hoje. Mas a polícia militar e a polícia civil só foram acionadas, indicam ter sido acionadas somente por volta de sete e meia, oito horas da manhã, muito tempo depois que o crime aconteceu. Bom, isso vai ser apurado, ver o que foi que aconteceu, mas vamos ao fato. É evidentemente um cidadão, segundo informações preliminares, ele foi atacado dentro de uma casa onde funciona um bar, na periferia de Divisa Alegre, e os cidadãos chegaram em uma motocicleta e atiraram, e a vítima foi assassinada com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. São as informações iniciais. Os suspeitos fugiram, aproveitaram, evidentemente, as caladas da noite, né, não existem câmeras no local e também a iluminação também não é favorável, mas, Nicomedes, vamos colocar o curió para cantar, para saber o que aconteceu. Claro que alguém tem alguma informação, viu o barulho da moto, a característica, a informação de que essa vítima pode ter sido assassinada por conta de envolvimento com o tráfico de drogas, mas a polícia não descarta outras possibilidades. Então, vamos colocar o curió para cantar, Nicomedes. Importante depois, nós estamos aguardando aí o pronunciamento, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, com relação a essa questão do acionamento. Houve demora realmente de informar a polícia militar, porque a sequência é essa, informar primeiro a polícia militar que o crime aconteceu, ainda mais um crime de homicídio, e aí a polícia militar aciona a civil para que compareça a perícia. Então, essa é uma questão que tem que ser verificada. Depois, a investigação a respeito desse fato, para que a resposta possa vir o mais rápido possível. E a polícia militar, o 44º Batalhão e também a Delegacia Regional de Pedra Azul, vão se dedicar a investigar esse caso, Nicomedes. Mas nós vamos voltar aqui para poder falar essa questão aí da demora no atendimento. Houve demora, não houve demora, houve acionamento em tempo. Nós vamos voltar aqui para falar sobre isso. Claro, com certeza, Antônio. Prioridade. Só chamar a gente aqui.